Ali em cima fica o Carmelo e aqui embaixo fica a entrada de um túnel. Que tem inúmeros túneis embaixo de Tremembé, isso é categórico. A única coisa é que a história, a história ela vai se desenrolando e ela vai sendo recontada. Algumas tentadas serem dissolvidas e outras evidenciadas de acordo com a conveniência. Os generais venderam as ações no mercado para poder pegar dinheiro porque eles queriam fazer uma fábrica de tijolo, uma fábrica de manilha com resíduo do xisto. Aconteceu também a desapropriação do xisto detuminoso pela Petrobras. Mas e a história? Como que isso aconteceu? Isso precisa ser apagado e tem um objetivo claro para isso. Obrigado. 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 Obrigado.